Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encarado chapado joga. Bem, o Zebraço é cego, né? Tá de boa. Eita, 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 não. Eita, 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 eita. Tá. Vamos esperar, vamos ver o padrão dele. Tem que pular nos panos, né? No pano ele não me ouve andando Por isso que tem esses panos jogados Que massa Vai, vai, vai Não, o que? Acho que bugou, né? Só acho Aí é sacanagem Não, não, ele nem me alcançou Não, não, não Aí foi sacanagem Vai, vamos Tem um botão pra eu apertar ali, vocês estão vendo? Será que eu vou cortar os braços dele fora? Vai se fuder que ele me ouviu Meu Deus O que aquele botão faz? Vamos tentar O que é isso? Ele vem direto em mim, mano Ele não é cego, pô? Pelo menos ele não me come Isso a gente sabe Ele é só o capturador Capturador Vamos lá, vamos lá Você tá com os ouvidos muito bons, cara Vamos lá, vamos ficar escondidinho aqui Que eu vi que ele Ele tá vindo Volta Ai, 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 ai Tudo Sof Vamos lá Vi�� Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus, agora tá ligado lá, acho que é isso que eu tenho que fazer. Meu Deus, não, não, tá, mas eu já sei o que eu tenho que fazer, ah, a DLC é mais difícil cara, bem mais difícil, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai levanta moleque, vamos que esses é cego ai é, ai eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer, ai vai ligar, aquilo vai ficar fazendo barulho pra caralho, tá ligado? Pô, ele me ouve sempre cara, vamos lá, sobe aqui no papel, Não, 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 não. Ai! Conseguimos! Nossa, eu caí tudo errado, vocês viram? Tá, beleza Eita, olha os ratos Achei que os ratos iam vir me comer, tá ligado? Que susto Tá Tá, e aí? Vambora, tem que voar, dá pra voltar pra cá Olha lá, tem um no vidro lá Dá pra escalar aqui, não dá? Não Ah, toda vez que eu pulo, ele pula também Vem, meu amiguinho Vem comigo Vamos Agora eu vou jogar ele lá na escada, quer ver? Pra ele abaixar a escada Vamos, corre, corre, corre Que bonitinho Vem, querido Joga ele lá Isso, sabia Você é foda Sobe comigo Vem Não, você vai ficar aí embaixo? Então tá, eu vou ter que derrubar esse carrinho Tenho certeza Muitos anos de games Tá, e agora? Aqui tem um estante Ah, dá pra eu passar pra cá E aí, que porra é essa? Eita, é tipo um É tipo um Ah, a gente já fez Ah, olha lá De onde dar o primeiro jogo É tipo uma câmera, né? Olha lá Olha que massa Que legal É, é porque ela passa aqui depois Eu lembro Tá, aqui acho que é só easter egg Então, não tem nada pra ver Ou tem? É só easter egg, será? É, eu acho que é Eu acho que é só easter egg, né? Cadê eu? Nossa, eu tava dentro da Você viu? Dentro do armário Tá, eu acho que é só um easter egg aqui Ele tá apontando pra lá Tem uns desenhos aqui Não dá pra ver nada, né, mano? Tá Pra cá não é Ah Burro, né? Aê Agora a gente desce Isso aí Tá aí, como é que eu vou Ah, tá, já vi por onde eu vou Tá Ah, tá subindo porque tava sem o carrinho Beleza Suave Agora a gente vem e desce E vamos empurrar O carrinho Ele é tão bonitinho Será que dá pra eu te jogar lá dentro do carrinho? Ou não precisa? Ah, acho que não precisa Vamos, me ajuda a empurrar Vamos? Não Pra cá Ué Não é pra empurrar, não? É, ó Ah Tem que segurar o botão Porra, jogo Ih Tá, pro outro lado Vambora Ué, minha porta Ah, tá Já achei Sobe aqui Sobe aqui Tem um Tem um negócio escondidinho Ali E Isso E Tchau Tchau Tem um negócio escondidinho